CHUPA PORRA! CHUPA PORRA! CHUPA PORRA! VAMO CARALHO! CHUPA PORRA! VAMO CARALHO! CHUPA PORRA! VAMO CARALHO! POUQUISSIMAS! 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 É O QUE ELES... Eu acho que eu deveria ver em uma segunda que tem um jogador em torno e ele o passa. Oh... 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 Olha aí! Eu jogo assim, Inzel! Oh... OH! PUSA VEIH! PUSA ASSIM... NÃO, NÃO! 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 PORRA! I SA CANALHO! POUQUISSIMAS NEXT MEDICARACO! muffin